Estamos aqui em um lugar muito bonito, muito especial, uma capelinha, feita bem no alto da pedra, uma região bem alta, entre Ibitura de Minas e Santa Rita de Caldas. E o propósito hoje é falar um pouco sobre paciência. Paciência é um tema muito discutido, especialmente nas filosofias e religiões orientais, como o budismo. E no Japão, por exemplo, eles não falam em ter paciência, mas em criar a paciência. Por quê? Porque a pessoa precisa desenvolver esse dom, que é a paciência, que é ser paciente. E a paciência nos faz viver melhor. A paciência nos faz compreender um pouco mais os problemas da vida e também como superá-los. E nem digo superar os problemas, mas muitas vezes aceitá-los. Eu ouvi, faz uma semana, uma budista falar sobre esse tema. E ela lia um trecho de um livro budista que dizia uma reflexão bem interessante. Algo do tipo, que muitas vezes nós deparamos com uma estrada cheia de espinhos. Nós poderíamos tentar usar todo o couro do mundo para cobrir esse caminho, para suavizar esse caminho. Só que muitas vezes isso poderia parecer uma tolice, porque nós poderíamos também cobrir o nosso pé, os nossos sapatos com couro. E então essa reflexão, ela faz uma analogia como a forma com a qual encaramos os problemas. Será que precisamos mesmo mudar o mundo para nos sentimos melhores? Ou não é melhor mudar nós mesmos e encarar o mundo de uma outra forma? Hoje é sexta-feira da paixão. É interessante pensar que paixão, em inglês, é paixão, que é muito parecido com a palavra patience, paciência. Então eu acredito que essa relação entre a paixão, não a paixão que nós estamos acostumados a pensar, a paixão amorosa, mas a paixão do sofrimento. Porque querendo ou não, nós sofremos muito enquanto estamos apaixonados. Quando estamos apaixonados, estamos como se fosse entorpecidos com alguma coisa que nos faz perder um pouco. A nossa capacidade intelectual e eu acredito que a paciência tem essa questão do sofrimento também. Porque a pessoa que exerce a paciência, ela tem que ser forte, ela tem que resistir a muita barra, a muito sofrimento. Só que o resultado é muito positivo. Pois quando nos demos conta que estamos apaixonados, que aquilo não valeu a pena, nós acabamos ficando muito desiludidos. Já a paciência não. Os frutos que eu, particularmente, eu pessoalmente colhi com a paciência foram muito bons. Especialmente junto aos meus alunos. Então eu acredito que a prática da paciência, ela faz a vida valer mais. E nós precisamos realmente exercer a paciência. O mundo espera de nós um pouco mais de paciência, como diria a linda música, diz, né? A linda música do Lenine. Aliás, eu tenho uma amiga, a Marina. Mando um beijão aqui pra Marina. Ela me acha muito parecido com o Lenine. Uma honra pra mim, né? E eu vou deixar pra vocês aqui alguns trechos dessa música. Porque eu acredito que a vida com paciência, ela é muito melhor. E se não conseguimos desenvolvê-la como deveríamos, né? Aprender, é melhor fingirmos. Porque acredito que causamos bem menos problemas, bem menos discórdias. E também vivemos de uma forma muito mais saudável e tranquila. Então fica aí essa reflexão para esses dias, né? De muito estresse, de recolhimento, de convivência forçada, às vezes, com uma família que você não se dá bem. Ou com a esposa, ou enfim. Eu sei que os nervos, né? Se afloram muito. Mas precisamos e necessitamos um pouco mais de paciência. Porque também a vida pede um pouco mais de calma e um pouco mais de alma. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura acha que isso tudo é real. Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida é tão rara Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Se não é inscrito, inscreva-se. Até mais! A vida não é inscrito, inscreva-se. A vida não é inscrito, inscreva-se. E aí E aí O que é isso?